A questão de potenciação é em quanto vale 8 elevado a 10 mais 8 elevado a 10. Eu posso até pensar em fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Pô, mas dá muito trabalho mexer com esse número, tá bom? Então a gente tem que pensar em alguma outra estratégia para resolver esse exercício. Observe, galera, que eu tenho aqui 8 elevado a 10 mais 8 elevado a 10. Eu posso reescrever isso aqui que está o pulo do gato. Como duas parcelas de 8 elevado a 10. É tipo se eu tenho x mais x. Isso daqui é a mesma coisa que 2x, beleza? Fiz aqui e até aí tudo bem. Só que esse 8, se eu fatorar ele, vai ficar como? Se eu dividir por 2 vai ficar 4, por 2 vai ficar 2 e por 2 vai ficar 1. Eu posso reescrever ele como 2³. E aí é que está, no lugar do 8 eu vou colocar 2³. E vem ver comigo o que vai acontecer. 2 vezes 2³ elevado a 10. Então aqui vai ficar 2 vezes potência de potência. Tem que lembrar que você multiplica, né? Quando você tem esse parênteses aqui. 2 elevado a 30. E aqui observe que eu tenho duas bases iguais, um produto entre elas. E se eu tenho um produto de duas bases iguais, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então fica 2 elevado a 31. E tem gabarito aqui, gabarito letra D. Essa questão muito bacana de potenciação aí que você acaba errando quando não conhece as propriedades. Bacana, né? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.